Bora lá, Zé Luiz. Bora lá, Zé Luiz. Porrada, cara. Porrada. Bota pra descer. Bota pra descer. Bota pra descer. Porrada, hein? Eu quero ver trocação. Porrada, não baixa a guarda, não. Porrada. Já, Zé Luiz. Porrada, hein, mano? Porrada. Tá aqui, merrando. Porrada, não. Boa, garoto. Boa, garoto. Derrubar, vamos derrubar, vamos derrubar. Bora lá, Zé Luiz. Boa lá, Zé Luiz. Olho no olho, olho no olho. Postura, amor. Bora lá, bora lá. Vamos lá, postura. Só escuta, não olha pra cá, não. Ministro, gás, solta o ar, viu? Sempre. Vai. Ei, vai. Boa, boa, moleque. Boa. Boa. Não, boxe. Vou pra chutar, chua. Boa. Boa, Zé Luiz. Jab, 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 ó o boxe. Não dá espaço pra perna dele. Trabalha o boxe. Boa, vai. Derruba. Derruba, basco. Entra com o boxe. Bora. Não dá espaço pro chute, basco. Não, entra, Zé Luiz. Entra de encontro. Pode entrar nele. Entra. Entra, Zé Luiz. Entra, Zé Luiz. Boxe. Boa, boa. Vai. Ah, vai, Zé Luiz. Troca, porra. Boa, boa. Boa, boa. Vai, Zé Luiz. Guys, solta o ar. Boa, solta o ar, Zé Luiz. Solta o ar. Solta o ar. Boa, boa. Boa. Vai. 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 Boa, boa. Solta o ar. Solta o ar. Solta o ar, Zé Luiz. O teu boxe. Não, não anda pra trás. Boa, boxe. Bora. Boa, vai. Não, não. Zé Luiz, boxe, Zé Luiz. Zé Luiz, boxe, Zé Luiz. Boxe. Boa, drogação de braço, Zé Luiz. Bora. Boxe, Zé Luiz. Boxe. Não chuta. Usa o boxe. Usa o boxe. Não dá espaço pra trás dele. Não, pra frente. Anda pra frente, Zé Luiz. Ele tá assim. Bora, bora. Não. Troca, troca. Bora. Não. Boa, boa. Vai. Vai. Gancho. Solta o ar. Solta o ar. Solta o ar, Zé Luiz. Solta o ar. Roda, roda, Zé Luiz. Bate. Só roda. Vai. Vai. Caça ele. Caça ele, Zé Luiz. Caça ele. Bora, beleza. Caça ele, Zé Luiz. Segue no olho. Segue no olho. Não. Caça ele. Caça ele, Zé Luiz. Jeb. 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 Olha o Jeb. Olha o Jeb aí. Olha, só tem chute. Boa. Vai, Zé Luiz. Joelho. Não. Vai. Boxe, Zé Luiz. Boxe, Zé Luiz. Jeb. Olha o Jeb. Não. Não. Troca. Troca, Zé Luiz. Troca, Zé Luiz Ó o low kick, ó o low kick Fita o jab, low kick Vai, vai, caça ele Vai, jab Bora, vai, vai, aí o low kick aí, vai Boa, não, troca Boa, não Bora, 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 Zé Luiz Bora, Zé Luiz Come ele no boxe, bora Pega ele Pega ele de mão, Zé Luiz Vai pra cima, Zé Luiz Caça ele Caça ele, caça ele Vai, Zé Luiz, entra em sequência, vai Vai Vai, 10 segundos, Zé Luiz 10 segundos, Zé Luiz, ó, ponto Vai, troca, troca Boa, boa, troca, troca Troca, troca Troca, não, boa, chuta Bora, vai, Zé Luiz Boxe, e troca Não, troca, devolve Boa, Zé Luiz Boa, Zé Luiz, entra Ó, ó, a barriga dele A barriga, vai, aquele lá Vai, isso, vai Ganha a distância, ganha a distância Jebe Jebe, boa Vai, Jebe Pode entrar Entra, ó, entra Ele tá andando pra trás, Zé Luiz Ele tá andando, vai Não, vai Boa, vai, Zé Luiz Devolve, Zé Luiz Devolve, Zé Luiz Devolve, Zé Luiz Devolve, Zé Luiz Bora Bora, Zé Luiz Bora, guerreiro Bora, Zé Luiz Boa, levar Boa, Zé Luiz Tá tomando torcendo por ti Bora Vai Vai Low kick Low kick Low kick, Zé Luiz Low kick Vai, Zé Luiz Me currala, Zé Luiz Boa, Zé Luiz Boa, Zé Luiz Boa, Zé Luiz Vai, entra É agora É agora É agora É agora Vai, troca Troca, cara Boa, troca, bora Bora Bora, velho Bora, macho Zé Luiz, ele tá andando pra trás Me currala, macho Vai, vai Linha de cintura, Zé Luiz Bora Boa, Zé Luiz Ele tá sentindo também Pau a pau Bora Boa, Zé Luiz Bora, cara Entra Solta o ar, Zé Luiz Solta o ar, Zé Luiz Bora, luta, Zé Luiz Luta, Zé Luiz Busca luta Não, entra, velho Ele tá pontuando, velho Boa Vai, joelho Vai, de novo De novo De novo De novo De novo Chuta, Zé Luiz Chuta Não, e Não ameaça não Boxe, boxe Levanta a guarda Boa, boxe Vai, vai Sequência Vai, sequência Vai, vai Não, não, não Roda Mais braço Bora Boa, Zé Luiz 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 Bora, Zé Luiz Boa, Zé Luiz Boa, Zé Luiz Boa, boxe, cara Boa, boa Vai, vai Dez segundos Não Vai Chuta, chuta Meu Deus Vai Deu show Vai, vai Bora, Zé Luiz Boa, Zé Luiz Boxe Olha Usa a mão É o último Último Bora, vai Low kick Vai Chuta, Zé Luiz Não Porra, vai Vai, vai Continua Não Porra Vai, boxe Bora, velho Bora Bora, macho Usa Usa Boxe Bora Solta esse braço Destrava esse braço Destrava, cara Solta o braço Respira, Zé Luiz Respira É agora, Zé Luiz É agora É pra derrubar Bora, Zé Luiz Bora, Zé Luiz A mão, mão Vai, Jeb Boa, chuta Pontua Não, não anda pra trás Troca Bora Solta esse braço Solta o braço, cara Solta o braço Correta Não dá a distância Pra perna Bora, velho Boa Boa, Zé Luiz Boa, troca Troca, não Troca Troca, Zé Luiz É pra trocar, velho Solta o braço Solta o ar Solta o ar Não, devolta Bora Troca, troca Bora, chuta Chuta, chuta Chuta Bora, Zé Luiz Bora, Zé Luiz Bora, Zé Luiz Porra Chuta Chuta Chuta, não Vai Bora, bora Porrada Bora, bora Bora Bora, Zé Luiz Solta esse braço, cara Djama Solta o braço, mano Bora, Zé Luiz Bora, bora Solta o braço, porra Solta o braço, Zé Luiz Faltam minutos, Zé Luiz Bora, Zé Luiz Solta o braço Solta o braço Solta o braço, Zé Luiz Bora, porra Bora Boa Vai, vai Chuta Joelho Joelho Troca Troca Bora, Zé Luiz Bora, Zé Luiz Ele tá morrendo gás Bora Bora, Zé Luiz Bora, Zé Luiz Pra cima, Zé Luiz Pra cima Vai pra cima Vai pra cima Porra Bora, macho Tu vai ficar parado, é Bora Bora Oh, bora Bora, Zé Luiz Bora, Zé Luiz Bora, Zé Luiz Bora, Zé Luiz Bora Foi boa, boa